E aí galera, vamos para mais uma dica? E a dica de hoje é para você que tem uma ave em casa, principalmente um piscitacídio. É a respeito da automutilação que a ave faz. Os motivos que levam a ave a fazer essa automutilação. O que vem a ser essa automutilação? O que acontece? A automutilação é quando a ave pega, igual essa ave que eu estou aqui em mãos aqui, é um agapornis, que é um piscitacídio, mas para quem não sabe o que é um piscitacídio, o piscitacídio é toda ave que tem o bico torto. E automutilação, o que vem a ser? A ave tira a própria pena, chega ao ponto de tirar a pele e a própria musculatura. Há quatro fatores que podem levar a essa automutilação. O primeiro fator seria o quê? Carência alimentar. Às vezes, uma ave que vem tendo uma alimentação fraca, não totalmente balanceada corretamente, não vem tendo uma alimentação 100% balanceada, faz com que ela tenha essa automutilação também. O segundo ponto que leva a ave a se automutilar seria o quê? A presença de parasito. O que seria? Um piolho, uma ave que às vezes pega algum piolho, aquele piolho acaba incomodando a ave e a ave vai se automutilando. O terceiro ponto e principal que leva a ave a se automutilar é o estresse, que é ocasionado por quê? Às vezes a ave perdeu o companheiro dela e isso leva ela a um estresse excessivo. Mudança de ambiente. Às vezes você mudou essa ave de ambiente e isso também leva ela a apresentar esse estresse. Às vezes, o ambiente que você coloca a ave também tem muito movimento, muito barulho, faz com que a ave adquira bastante estresse. E o quarto ponto e último que leva a ave a se automutilar é um processo alérgico. Às vezes um simples processo alérgico, algum produto de limpeza que usou na própria gaiola que a ave fica, algo que você usou ali no ambiente que a ave fica e que levou essa ave a apresentar esse processo alérgico. Isso também pode levar a ave a apresentar automutilação. Essa foi a dica de hoje. Você que tem a sua ave em casa e tem uma dúvida também, pode mandar a sua pergunta na nossa página que a gente vai estar te atendendo. Até a próxima. Você que ama os animais como eu, curta a nossa página, compartilhe nossos vídeos. Tchau, tchau.